... ... ... Silva superou um grave problema de saúde. Um infarto o manteve 15 dias internado no hospital de base. Silva chegou a entrar em coma. Restabelecido, ele diminuiu o ritmo de trabalho, mas não deixa de fazer planos para o futuro. É um homem ligado ao interior, suas raízes estão no interior do estado, na roça. Agora, foi muito difícil conquistar a fama como pintor, chegar a esse ponto que você chegou? Foi difícil, muito difícil. Porque ninguém entendia o que era corrente primitiva aqui no Brasil. Todo mundo sabe que eu sou o professor da arte primitiva. Foi o primeiro, quando me descobri na Casa de Cultura, em 1946. E o povo estranhava completamente os meus traços, os meus desenhos. E não aceitava mesmo. E devido isso, para mim, tomava-se muito difícil, que eu queria pintar, como de fato pintei. Agora, como é que foram as etapas que você teve que percorrer até chegar ao mercado internacional, a ser reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho? É, foi preciso que o professor Lourival Gomes Machado, doutor Paulo Osmino de Armeda, viesse até São José do Rio Preto, na primeira vez que se inaugurou a Casa de Cultura, e é onde eu fui descoberto, fui descoberto por eles. E me descobriram ficar mais fácil. Porque aí o Lourival, no ano seguinte, me levou à minha exposição para São Paulo, para inaugurar uma das galerias, na Galeria Domus, na Rua Vieira de Carvalho, patrocinada pelo senhor Titílio Matarazzo. E o Titílio, com o nome que tem os Matarazzo, aquilo ajudou muito o dono da galeria, chamava-se Pascoal Fiocca. Eu expus ali, em 40 minutos, vendi em 44. Agora, você se recorda que ano que foi isso, que aconteceu? Sim, perfeitamente. Foi em 49. Eu fazia parte da Casa de Cultura, da primeira Casa de Cultura de Rio Preto, eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 68. Faz um bocado de tempo. Eu estava lá quando estavam sendo feitas as inscrições. A gente ajudava. E quem estava fazendo as inscrições era o Malagoli. E chegou o Silva com três quadros. Um quadro se chamava A Jangada. O outro quadro se chamava Alto Retrato de D. Pedro II. E outro chamava-se Bois. E ele tinha pintado diretamente na flanela. O Malagoli olhou os quadros e achou que os quadros não estavam de acordo. E falou com bastante educação, com bastante bondade paternalmente para o Silva, que ele devia levar os quadros embora e pintar em tela. E se ele não soubesse preparar a tela, ele, Malagoli, que era formado em Escola de Belas Artes, poderia ensiná-lo a usar decentemente uma tela para fazer um quadro. O Silva parou, pensou um pouco e depois falou não. Eu sou um cidadão brasileiro, não tem nada no regulamento que me proíba de escrever meus quadros, porque foram pintados na flanela. Os quadros são muito bons. Eu tenho o direito e quero escrever os meus quadros. E eles foram obrigados a escrever os quadros. Aí eles, na hora de armar a exposição, colocaram os quadros dele atrás da porta, para que ninguém visse. Quando abria a porta, não via os quadros. Quando a porta estava fechada, dava para ver. Mas quando chegaram os críticos de São Paulo, Orival Gomes Machado, os críticos convidados, eles olharam todos os quadros e na hora que eles mexeram na porta e viram aqueles quadros, eles ficaram estarrecidos. Tiraram os quadros da parede, levaram, colocaram em cima da mesa, começaram a confabular. Todo mundo com vergonha, achando que o preto ia passar vergonha por causa dos quadros do Silva. Aí eles deram o primeiro lugar para o Silva. Mas depois que foi embora, a comissão julgadora, os organizadores escamotearam o prêmio do Silva. Porque eles não se conformavam dele ter dado o prêmio para aqueles quadros tão esquisitos. e passaram ele para quarto lugar. Essa é a verdade do surgimento do Silva. Daí para frente, os próprios críticos em São Paulo chamaram o Silva para ir pintar. Em São Paulo, o Matarazzo começou a apadrinhar o Silva, comprar material, levou o Silva para a fazenda dele. Ele começou a pintar os quadros dele. fizeram-se exposições em São Paulo que vendiam todos os quadros imediatamente. E começaram a ganhar dinheiro em cima das costas dele também. Tem isso que deve ser dito. Até que o Silva se deu conta e se libertou. E depois que ele se libertou, ele começou a ganhar dinheiro com o seu próprio talento. Naquela época, como é que as pessoas aqui da região de Rio Preto observavam a sua pintura? As pessoas já gostavam? O poder aquisitivo, que era muito pequeno ainda, para comprar uma obra, valorizar sua obra? Como é que ela era interpretada? Era interpretada mal. Eles nem olhavam. De tanto que eles não entendiam nada, de tanto que não gostavam, que nem olhavam, nem admiravam para falar mal ou bem. Prova é que eu tirei o primeiro lugar dado por esses críticos grandes, que é o Lourival, que é do estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Então, esse foi o início da minha carreira e da minha luta. O Rio Preto não dá a Silva o reconhecimento que ele merece, assim como não dá a artista nenhum. Nós carregamos aquele preceito colonizado, de país que já foi colônia algum dia e não se desvencilhou disso, de que santo da casa não faz milagre. Só que isso também não é uma coisa peculiar a nós de São José do Rio Preto e região. Eu acho que isso prevalece em todo o Brasil. A pessoa precisa sair fora da cidade para ser reconhecida. E aí, voltando para Rio Preto, obtém um parco reconhecimento. Silva, naquela época você se considerava um artista ingênuo, daquele tipo que era passado para trás constantemente? Eu perdi mais dinheiro do que ganhei. Ninguém sabe, até hoje, que é muito bom essa entrevista. E vou pedir aos diretores, aos dirigentes da TV que não cortem essa parte. Tem que ficar que é uma coisa que me aconteceu. me roubaram uma exposição inteirinha em São Paulo. Depois de vendida, deu muito dinheiro essa exposição. Fomos mais ou menos 70 quadros e eu pintava muito rápido naquele tempo e a pessoa vendeu todos os quadros e bolsou o dinheiro. Quando eu fui acertar a conta, acertou tudo direitinho. Fechei o cheque e a pessoa dona da galeria tinha o seu secretário e era 11 horas da noite. Depois de acertar, ela disse, o Silvio, agora eu vou te entregar o cheque. Está aqui, está pronto, viu? Daí, nesse momento, o telefone tocou. Ela foi atender o telefone com o cheque na mão. Do telefone, ela foi no vitório. Foi o voltor e disse, vamos embora. Ela falou, mas a senhora não me deu o cheque. Como que não dei? Eu te entreguei o cheque. Não, não, não. Entregou, entregou aí o secretário dela e disse, não, senhora, a senhora não entregou o cheque. A senhora ficou com o cheque na mão, entrou lá no banheiro e saiu e não entregou. Ela disse, até você também está contra mim? Eu vou pôr os dois na cadeia porque não tem prova. Não tem um testemunho em uma prova. Pronto. E o cheque? E o cheque. E o cheque. Até hoje, nada. O remédio foi pintar de novo. Silva, quem foi essa mulher que te deu o calote? Você pode falar o nome dela? Não, não, não. Eu tenho que contar o milagre não falar o nome do santo. O santo é tão grande, tão poderoso e é capaz de ele me tirar do céu e pôr no inferno. Então, eu não conto. Deixa pra lá. A importância é que eu estou contando o que aconteceu. Porque isso é lógica e é ética do artista, sabe? Se não, você sabe como é que esse povo é riquíssimo. São parentes de todo mundo. Quando fica pobre, não é parente de ninguém. está vento. E aí é o que eu estou contando!